Eu vou repetir aqui, se eu tivesse divulgado uma fake news, se eu tivesse inventando uma história, né, uma fake, é entendível a pessoa ir dar strike, pô, não quero que se propague uma fake news, mas não, eu simplesmente reagi, não tem como eu ter feito fake news. Tem sim, Sérginho, e é isso que eu vou mostrar pra você e pra todos os seus seguidores. Opa, gente, Daniel Valçosa, diretamente do New York Treta, com nova notícia no ar. No último dia 15 de janeiro, o Sérginho Faote, publicou um vídeo intitulado como Basicamente, o Sérginho publicou um vídeo mostrando trechos de vídeos envolvendo a Camila Loures, que levaram ele à conclusão de que ela é a mulher mais insuportável do YouTube. No título, dizia o seguinte, a Camila Loures me causa uma vergonha alheia gigantesca. Até aí, tudo bem, era a opinião dele com base em alguns trechos dela no podcast. Podcast apresentado por ela e pela Virgínia na época. O problema é que ele espalhou fake news nesse vídeo, e aí fica complicado defendê-lo. Afinal de contas, como vocês viram no começo, ele entenderia completamente se o strike fosse aplicado por conta de uma fake news. Se eu estivesse inventando uma história, uma fake, é entendível a pessoa ir dar strike. Pô, não quero que se propague uma fake news. Pra começar, infelizmente, eu tenho que vir aqui e dar o disclaimer pra vocês. Estamos em 2024, e as pessoas não conseguem ter o mínimo de interpretação. Então vamos lá, gente. Eu não tô aqui defendendo a Camila Loures, não acho correto ela aplicar o strike nele, independente da situação. E ainda mais aqui, ó. Ela, como youtuber, deveria se colocar no lugar do outro e tentar solucionar o problema de outras formas. O papel do New York Treta, nesse caso, é mostrar a verdade do que aconteceu. O Serginho Faute espalhou fake news, e isso precisa ser mostrado. Aqui não tem a opinião do New York Treta. Aqui não é eu falando que eu acho que ele publicou uma fake news. Eu acho que ele espalhou uma fake news. Não. O que vamos mostrar são apenas fatos. Dito isso, vamos lá. No vídeo do Serginho, ele reagiu a ela fazendo perguntas constrangedoras ao Whindersson Nunes, e forçando ele a responder. Naquele momento, era nítido que ele não estava afim de falar sobre aquele determinado assunto, e ela ficou insistindo a todo momento. Eu já tinha encontrado com ele algumas vezes, eu tinha ido num show, que estava ele lá, estava a Thailiz, estava os amigos dele e tal. Conheci uns amigos dele, conheci ele assim, mas não era uma pessoa que frequentava muito e se encontrasse. Então você não acha que foi um talarico? Não, não acho não. Porque, tipo assim, a expressão Ricardão mudou, né, para Vitão. Ela mudou, ela mudou. Quando alguém quer talaricar, ele fala, ô Vitão. É, o povo fala, mas eu não apoio esse tipo de brincadeira. Não, claro. Eu só falo, mas... Mas aí, então, você não acha que foi uma... Talaricagem, coisa assim. Não acho não, não acho não. Em outro trecho, ela se envolveu em uma cena mais constrangedora, ao perguntar se o Whindersson ainda queria ser pai. A resposta do Whindersson deixou um climão no ar. Ela tentou ainda controlar a situação, mas a torta de climão já estava na mesa. Gente, então, era isso, assim, uma tensão, sabe? E aí, na tensão, é tudo muito estranho, assim. Eu talvez não tenha sabido lidar muito, assim, com isso. Mas você quer ter filho? Mas você quer ter filho ainda. Quer, eu quero, né? Eu tenho um, né, um filho. Só não está aqui, mas eu tenho um. Sim, claro. Outro. Não penso muito, assim, agora, agora, não. Até aí, tudo bem. O Serginho estava indo bem. Eu também fiquei com vergonha disso daí. Constrangimento à flor da pele, torta de climão ali no máximo. Realmente estava tudo dando a entender que a Camila Loures era a mulher mais insuportável do YouTube. Mas aí, se vocês acham que foi apenas isso, estou enganado. Nada disso que vocês viram superou a cena lamentável que a Camila Loures se envolveu com a Melody. Tudo começou quando a Melody decidiu cobrar elas ao vivo por conta de uma fake news que elas contaram pra Anitta. Quando a Anitta estava participando do podcast. E aí, o clima esquentou. E no final, a Camila Loures ainda passou mais vergonha. Ô, mulher, vocês falaram pra ela que eu tinha falado que eu era maior que ela. Na onde que eu falei isso? Naquele vídeo, amiga. Até saiu o vídeo. Menina, me prove isso. Nunca que eu falei isso. Eu falei que eu ia ser maior que ela, mas que eu nunca disse que eu era maior que ela. E aí, vocês falaram isso pra ela, gente. E ela ficou aqui, tipo... Não, amiga, mas ela já viu tudo que você fez. Não, mas ela falou o quê? Você não pegaria ela pra direcionar? Sim, mas eu já falei. Mas ela já falou que não quer. Que ela é maior do que eu. Que ela é maior. E tá tudo bem. Não, mas... Não é, amiga? Tishanita, ela fica mudando. Passa a informação certa, hein, né, mulher? Passa a informação certa, senão às vezes vocês acabam fazendo uma treta sem ter treta, entendeu? Não, mas você precisou. Não deu treta. Não, não deu, mas... Não deu treta, exatamente. Não foi o que aconteceu, né? É que licença. Ai, gente, então... Sobre isso, eu acho que com 17 anos, eu não vou precisar ainda empresariar. Se Deus quiser, vou ser muito maior que ela. Vou ser maior que ela. Mas se quiser... Enfim, continua, parei que... Vou ser. Então, mas é que tá, entendeu? Tipo assim, esse... Você até me perdoa aqui de ter falado o que você falou e isso que você era. Confundi porque é meio que, tipo assim... É, com esse vídeo... Não, moleque, você queria um marketing ali, né? De forma alguma, eu não sou biscoiteira. Eu nunca fui. Sete anos sem fazer nada pra poder ficar famosa. Você acredita? Só fazendo vídeo. Muito. Três vídeos por dia. Três vídeos por dia que eu solto. Bastante trabalho. Nunca biscoito. Como se não bastasse isso, o canal oficial do podcast, dos cortes e tal, publicou esse trecho que vocês viram com o título. Camila Loures Desmente Melody Ao Vivo. Tomar no pulo, né, mano? Mas aí, vem aqui. Como é que... Eu tô basicamente concordando com o que o Serginho Faute disse e mostrou. E eu falei no começo que ele postou uma fake news. É agora que vocês vão ver o que ele fez. Mas antes, eu tenho uma pergunta. Vocês viram que o projeto de lei das casas de apostas foi aprovado, correto? Com isso, o CONAR já definiu regras que precisam ser seguidas nas propagandas. Vamos ver se a nossa repórter está pronta. Jennifer Versoza, é com você. Pode deixar que eu tô 100% pronta e a rapaziada vai comentar aí nesse vídeo dizendo que eu tô. Pode mentir, não tem problema. Eu tô aqui pra passar pra vocês um recadinho da Blaze. Um site de jogos online para maiores de 18 anos. Mas lembre-se, jogue com responsabilidade. Não vai colocar aquele seu dinheirinho de conta, de cartão, ó. Pelo amor de Deus. Coloca aquele seu dinheirinho de diversão, de ir pro cinema, de comer uma coisinha diferente. Jogue com responsabilidade. Eles contam com um suporte em português, 24 horas por dia, 7 dias por semana. E pra depositar é muito simples. É por PIX. E a partir de um realzinho. Um realzinho, gente. Pra sacar é a mesma coisa. Por PIX. Hoje eu vou te apresentar o Fortuny Double. E pra você que não tem cadastro, não esqueça do código NYTRETA. Pra você garantir os seus bônus de boas-vindas de até mil reais. E mais 40 rodadas grátis nos jogos originais da Blaze. Agora eu vou explicar pra vocês. O Fortuny Double é quase igual aquele clássico Double. Só que ao invés de ser a cor branca, é uma cor dourada. E se você escolher a cor dourada e cair nela, o valor apostado pode ser multiplicado de 8,5 até 250 vezes. Agora, se você escolher vermelho ou roxo e cair na sua escolha, ele vai te pagar o dobro do que foi apostado. Agora, se você tem esse pensamento de... Ah, esse jogo aí ele rouba, é manipulado, não sei o que... Logorítimo! Logorítimo, não sei o que... Por que você tá com essa cara brilhando? Você tá com brilho na tua cara. Basta você clicar nesse izinho e ir em Justiça. Vai abrir uma página explicando o funcionamento dos resultados. De modo resumido, no dia 27 do 11 do ano passado, foram gerados 10 milhões de resultados. Se você é programador, clicando lá você vai conseguir entender um pouquinho melhor. Se você não é programador, convide um amigo de confiança pra te ajudar, pra ver ali como é que é que seja programador, né? Agora, sem mais enrolações, eu vou lá mostrar pra vocês como é que funciona esse Fortuny Double. Olha só, gente, vou começar aqui, olha o meu saldo, 1.500, eu vou colocar 1.000zinho no vermelho e vou colocar 100 no dourado. E olha o que vai acontecer. Eu acho que vai cair o vermelho, porque olha a quantidade de rujo que caiu aqui. Quase que veio o dourado. 2.000zinho pra conta! Vocês viram aí como é que funciona, né? Não se esqueça de utilizar o código ENISO3 para garantir os seus bônus de boas-vindas. E lembre-se, jogue com responsabilidade. Blaze não é investimento, tá bom? Perfeito, agora vamos lá. Em um dos vídeos que o Serginho colocou, naquele vídeo mostrando porque a Camila Loures é a mais insuportável do YouTube, apareceu ela cercada de seguranças em um shopping. Mas não tinha ninguém em volta ali, não tinha uma aglomeração e tal pra justificar o tanto de segurança que apareceu no vídeo. Vocês estão vendo aí e tal? E aí deu a entender que ela tava se pagando de famosíssima e passou uma vergonha ao contratar seguranças e não ter aquela enxurrada de pessoas em volta, querendo tirar foto com ela, querendo pedir autógrafo, etc. O problema, Serginho, é que provavelmente você viu pela Choquei e aí saiu falando que a Camila tinha contratado seguranças pra acompanharem ela nesse evento e tal, só que isso daí, Serginho, é fake. E se você tivesse pesquisado 10 segundos, você teria encontrado a própria Camila Loures falando sobre isso na época em que esse vídeo viralizou. A família foi totalmente fora de contexto essa postagem, tá? Eu não tava passeando no shopping, eu amo andar no shopping, gente, pelo amor de Deus, eu não vou contratar segurança pra fazer isso, não. Eu amo atender você e estar doido. Ali foi literalmente uma logística onde o shopping organizou, porque eu estava indo pra uma presença, uma agenda que eu tava cumprindo numa presença de uma loja e eu tinha um horário pra cumprir. Então o shopping organizou uma logística onde eles iam me levar, organizar a foto ali, a fila e tudo mais e me voltar, enfim, pro estacionamento. Ponto. Não fui eu que pedi nada, não fui eu que organizei nada, eu só cheguei lá no shopping e já tava o pessoal lá me esperando. Como se não bastasse? Ah, não, mas aí eu não vi. Serginho, ela falou sobre isso recentemente. Não sei se você tá lembrado, não sei se o pessoal se lembra, há um tempo atrás a Choquei foi cancelada, gente. Não sei se vocês estão lembrados porque brasileiros esquecem as coisas muito rápido, mas é o seguinte. Há um tempinho atrás, poucas semanas, a Choquei foi cancelada por postar uma fake news, que inclusive acarretou em uma tragédia. Aí a Camila Loures viu essa notícia e tal, e decidiu abrir a boca. Ela falou sobre esse episódio dos seguranças e meteu o pau na Choquei, que provavelmente foi uma das que viralizou essa notícia de que ela tinha contratado esses seguranças em Taunton. Veja. Eu já tinha falado com vocês isso aqui em outubro, quando algumas páginas começaram a me perseguir. Estão inventando coisas pra poder estimular ali o ódio, né, o hater, o bullying sobre as pessoas. Bom, deixa eu contar uma coisa pra vocês. No início desse ano, aconteceu uma fake news, as páginas postaram. E aí eu chamei as páginas pra falar que era fake news, e a pessoa ficou com raiva por eu ter pedido pra pagar. E falou comigo a seguinte frase, eu tenho o poder de infernizar a sua vida. E a partir daí, começou a vir uns ataques pra cima de mim, que, cara, é literalmente querendo postar pra poder incentivar o ódio. E teve a notícia onde eu fui a trabalho no shopping, e a equipe do shopping organizou, né, uma equipe de segurança pra vir comigo. Eu não pedi nada. Não pedi. Só que aí o que a notícia fez? Cortou o vídeo, colocou a notícia como se eu tivesse ido passear no shopping e levado meus seguranças. E aí veio a chuva de hater, a chuva de gente querendo me cancelar. Então assim, rapaziada, o Serginho disse que se ele tivesse publicado uma fake news, dava até pra entender o motivo dela ter dado strike. Agora, que eu mostrei aqui que ele realmente publicou uma fake news, dá pra entender o lado dela? Lembrando novamente, não estamos defendendo ela de jeito nenhum. Pelo contrário, eu discordo do que o Serginho Faute disse sobre, ah, se fosse fake news, dava até entender o que tá. Não dá pra entender. Acreditamos que strike é a última das últimas das providências que uma pessoa pode tomar. Mas o que estamos levantando aqui é o que o próprio Serginho Faute disse. Se eu tivesse inventando uma história, né, uma fake, é entendível a pessoa da strike. Pô, não quero que se propague uma fake news. Não se esqueça da Blaze, cupom NY30, para garantir o seu bônus de boas-vindas.